Quem viu, disse que não se emocionou, mentiu Tentou mudar de assunto e não conseguiu Entrou no quarto, lembrou e chorou e pediu pro céu Pra não ver mais confuso e viu Quem viu, disse que não se emocionou, mentiu Tentou mudar de assunto e não conseguiu Entrou no quarto, lembrou e chorou e pediu pro céu Pra não ver mais confuso e viu pro povo que pisa descalço Naquilo que um dia já foi um asfalto pro povo que dorme apertado Mesmo sem ter nada, acorda com medo do assalto De noite tem medo de estupro e assassinato Um caos que dura séculos na ilha do descaso Além do efeito dos tremores da terra O efeito de anos e anos de guerra Desespero de quem nunca viu vida liberta Será que é esse o fim dessa nova era? Essa gente aqui também erra, a gente supera Também é minha, aquela pele preta Também é minha, aquela lágrima que cai na sarjeta Aguenta, ai tia em mim, firmeza ai ai Um, 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 um Um, 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 um,